Aos 45, fim de jogo, o Alexandre vai fazer uma entrevista, mas antes, Rodriguinho, o melhor em campo. Eu também vou concordar com ele, não vou concordar nada. Melhor em campo, camisa 17, que fez dois golaços. Ele ia concordar e não concordou. Está eleito, então, o Renato Augusto, o melhor jogador em campo, vai levar dois bem com eles. Alexandre, a prioridade é sua. Vamos chegar, então, aqui no Renato Augusto, que vai falar que pode ser escolhido o melhor em campo, Renato, no jogo de hoje, pela equipe do futebol. O jogo movimentado, um jogo bom de jogar, né? É verdade. Bom dia a todos. Foi um grande jogo da nossa equipe, onde soubemos forçar bem, fizemos um gol seu e tivemos tranquilidade para trabalhar a bola, né, Alexandre? Agora é da sequência do campeonato aí para a gente chegar com os objetivos que a gente tem pela frente. O Dínamo, quando vem aí com o seu elenco completo, com 90% do elenco, fica muito forte, né, Renato? É, porque a gente vem conversando durante a semana aí, nosso elenco é um grande elenco. Se a gente trabalhar durante a semana e vir todo mundo, a nossa equipe é uma grande equipe para disputar, para brigar pelo título dele. Parabéns, foi escolhido o melhor em campo para levar um prêmio especial aí do futebol. Valeu, muito obrigado a todos aí pela votação e tamo junto aí. Beleza, esse é o Renato Augusto. Deixa eu chegar no Anderson aqui. Estou muito, né, mostrou muita vontade, não tinha bola perdida ali, até o final mesmo, com o placar de 6x0. Estava correndo, estava lutando, né, Anderson? Isso é importante. É isso aí, foi um bom jogo, enfrentamos uma grande equipe. Fizemos um bom jogo, infelizmente não saímos com a vitória, mas levantar a cabeça e trabalhar o resto da semana para os próximos dois jogos. E na sua avaliação saiu um placar todo dilatado assim, 6x0? Infelizmente hoje a nossa equipe não jogou o esperado. E esses erros bobos que a gente infelizmente teve, aconteceu de sofrer esses gols. Obrigado, um abraço aí para o Anderson, que correu bastante aí. Deixa eu chegar no Odilon aqui e faz uma avaliação aí para o ouvinte do futebol, achado que foi esse Dínamo hoje e não deu chance aí para o adversário, né, Odilon? Eu acho que o Dínamo, eu acho que tem que ser assim, né? A gente não pode abrir brancinha, não, porque o nosso time é uma excelente equipe. A gente tem que se juntar mais, eu acho que a gente está em busca de eu ser campeão amador. O nosso principal objetivo agora. Chegando nessa fase do campeonato. Onde estão, né, os melhores times, né? Já teve uma primeirada e parece que a rapaziada animou, né? Hoje já veio um grupo maior de jogadores e conversava exatamente com o Renato. Quando o time vem com as suas peças principais, fica difícil ser batido, né, Odilon? Sim, nossas peças principais são muito boas, né, são jogadores muito de qualidade e a gente precisa disso. A gente vai se unir mais, ainda faltando alguns jogadores, mas vamos para cima. Vamos buscar a ação de final e chegar na final para ser campeão. Então, parabéns pela vitória. Obrigado. Isso aí, Odilon falando aqui sobre a vitória do Dinamo. Vamos fechar aqui com o Aranha, Rodrigo Aranha, que apesar de ter levado seis gols, fez outras defesas importantes no jogo. Mostra realmente que o Dinamo veio para cima ali e o time não conseguiu segurar o ataque do Dinamo, né, Aranha? Bom dia, né, primeiramente. Felizmente fizemos um jogo atípico do que vimos apresentando no campeonato, caímos de rendimento. Primeiro tempo tomamos um a zero no início do jogo, acredito que a gente continuou jogando, teve a oportunidade de empatar no pênalti. Aí depois do pênalti, o time deu uma caída mais ainda, perdeu o meio de campo e a gente saiu aí com o primeiro tempo com o placar elástico, né? 4x0. Então, isso prejudica muito a gente a correr atrás do resultado. Segundo tempo, o Dinamo soube administrar, nós fizemos a substituição. Começou a ter um pouco do resultado, mas ainda não foi o esperado. Mas é uma equipe igual o Dinamo, qualificada, a gente não pode ter erros que a gente cometeu hoje. Então, esse erro foi crucial pelo... eu mesmo, no primeiro tempo, tive a falha. Isso é normal, acontece. O time hoje, até eu acredito que eu fiz um jogo abaixo do que eu venho fazendo, mas isso é do futebol, né? Então, é a gente trabalhar agora que semana que vem já virá a chave, semana que vem tem outro jogo. Obrigado, um abraço aí pro Rodrigo Aranha. E com a participação dele, a gente encerra aqui os nossos trabalhos nessa goleada. Dinamo 6, União 0, meu caro, o Wilton Bones é com você, né? É isso! Fim de jogo aqui, Rodriguinho! Fim de jogo, União 0, Dinamo 6! Começa muito bem aí a equipe do Dinamo nessa segunda fase. Do outro lado, União se complica, Rodrigo Aranha. É um placar muito elástico, né, o primeiro jogo. Eu acho que foi crucial aquela perda, aquele pênalti ali, um dos primeiros lances do jogo. Estava 1x0 só pro Dinamo. A equipe do União teve a oportunidade do pênalti, errou. E aí, igual o goleiro dele falou lá, o Rodrigo Melchorá. Aí desandou, perdeu o meio de campo e não deu nada certo mais, né? Agora o time do União tem que pensar em levantar a cabeça, tentar ganhar os próximos jogos aí, né? Com o máximo de gols aí, pra tentar também tirar esse salto negativo de menos 6. Isso! É complicado. Renato Augusto foi eleito melhor em campo. Esse é o Futebol Arachá. Estivemos aqui transmitindo essa partida. Eu sou o Wilton Bones, comando o Futebol Arachá. Desde o dia 20 de fevereiro de 2009, já são quase, 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 quase 15 anos. 15 anos completos em fevereiro, hein, Rodriguinho? Uma grande festa do Futebol Arachá. Eu estive ao lado de Rodriguinho Show, Márcio Leblanc e de Alexandre César. Eu me despeço vocês. Muito obrigado aí pela audiência nesse jogão de bola. Vocês que estão na TV Arachá Total, continuam com a gente. E na sequência, tem Santa Terezinha e Mila. Vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Esse link vai ser encerrado. Vocês procuram outros links aí. Ou acessem aí a Arachá Total TV, pra vocês acompanharem o segundo jogo. em Santa Terezinha e Mila. Lembrando a todos que lá no Campo das Magabeiras, o Arachá estava vencendo 1x0 o Estância. Mas ainda não sabemos o resultado final, hein. Estava 1x0 o Arachá sobre a equipe do Estância. Valeu, valeu, valeu. Arachá, até a equipe do EstUnis. Amém.